Estamos de volta com o Vale Urgente e tem aí, eu não sei se dá tempo, a gente tem aí a questão dos CPPs aí, né? Dá para a gente falar alguma coisinha sobre isso? Porque agora nós estamos de olho. Nós vamos ficar de olho nisso aí para saber quanto esses caras dão de prejuízo para a gente. Quanto gasta do nosso dinheiro, do dinheiro dos nossos impostos. Então essa lente vai ficar comigo, nós vamos ficar de olho, detalhando para enxergar bem o que está acontecendo. Como é que está o sistema prisional, os CPPs aí? Falamos dos CDPs. Como é que está esse negócio aí, Luiz Eugênio? Isso mesmo, Tony. A gente já falou aí anteriormente a respeito dos CDPs, que são os Centros de Detenção Provisória do Vale. E agora a gente vai dar sequência falando dos CPPs, que são os Centros de Progressão Prisional. E de acordo com os dados da SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, no CPP de Mongaguá, que é da Coordenadoria do Vale do Paraíba e Litoral, como todos que a gente busca aqui, apenas o público do Vale Urgente, em Mongaguá, no CPP Dr. Rubens Aleixo Sendim, a capacidade é para 1.640 detentos, mas a população prisional atual é de 2.208. E essa conta aí a gente chega aqui a 568 detentos a mais do que o local suporta, Tony. A gente tem também aqui o CPP de Tremembé, que é o doutor Edgar Magalhães Noronha. A capacidade lá é para 2.672 detentos nessa condição e a população prisional atual é de 2.923, 151 a mais do que suporto local. Como é que está o nosso tempo aí, ô Luiz, hoje no programa? Três minutos. Peguei de surpresa, né? Tem dois minutos? Dois minutos, Tony. Deixa eu falar com o Pare de Zanini aqui, então. Pare de Zanini, direto de Lorena, vai ter mais informações aqui para a gente. A respeito do Vale Histórico, nosso parceiro, é uma eternidade, já que nós estamos aqui ouvindo essas informações importantes. Pare, boa tarde. Boa tarde, Tony. Então, Tony, dois homicídios foram registrados em menos de 24 horas em Guaratinguetá. Ambos casos, as vítimas foram mortas por disparo de arma de fogo. O primeiro caso foi registrado no bairro Pingo de Ouro, um jovem de 22 anos. Ele foi baleado quatro vezes nas costas, no Torx e na Costela. Morreu a caminho do PS. Já o segundo homicídio foi no bairro Parque São Francisco, em Guaratinguetá. Um jovem de 20 anos foi atingido por sete disparos de arma de fogo, sendo preso no Torx e morreu no local. A polícia civil investiga o caso. Já em Aparecida, a Polícia Militar, em patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha, deparou com um jovem de 23 anos em atitude suspeita após uma escolha. Ele foi abordado, quando foi encontrado 62 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 50 reais em dinheiro e 139 pinos vazio. Para embalagem de cocaína. Ele recebeu o voto de prisão, conduzido à delegacia, foi autuado em fragante, por traço recolhido à cadeia de Lorena. Tony, o casal Aldo e Lilian, da CKP Alta, mandou um abração para você e parabeniza você o grande sucesso do Vale Urgente que é na região. Obrigado, Pari e Janine. Olha, você que matou o policial Cadu. Você que participou da morte do policial Cadu. Você que foi o interessado em matar esse policial. Você vai ser pego. Não sei quanto tempo, mas vai ser pego. Não reclame o que você plantou. A lei é para todos, não é porque é policial, não. Vocês têm visto aí matar a jovem, foram lá e resolveram o problema. Eu sou justo. E a polícia trabalha para todos. Para o servente pedreiro, para o milionário. É o trabalho da polícia, sem exceção. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange de Moraes, eu falando nisso. Eu desejo a vocês aí um bom final de semana. Hoje é sexta-feira. Eu volto na segunda-feira, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto